Olá, muito boa tarde pra você. Olha, vem aí mudanças para gestantes que trabalham com carteira profissional assinada. O Supremo Tribunal Federal aprovou alterações na licença maternidade. Agora o tempo passa a contar a partir do dia em que a mulher e o bebê ganham alta do hospital. Para a Victoria, a descoberta da gravidez aconteceu pouco tempo depois de ser contratada para o cargo de auxiliar de marketing. Eu ficava com medo de como eles iam reagir, porque às vezes eu tinha que ir no hospital. Então, na verdade, no começo foi mais medo, mas depois que a gente teve as conversas e eles explicaram os meus direitos, eu fiquei mais tranquila. A licença maternidade é um desses direitos garantidos a gestantes que trabalham com carteira de trabalho assinada, como o caso da Victoria. Agora, esse benefício foi modificado pelo Supremo Tribunal Federal, para que os prazos de afastamento passem a valer a partir da alta hospitalar. Isso acontece porque as leis trabalhistas concedem à mulher 120 dias de afastamento. Ele pode ser solicitado entre o período de 28 dias antes do parto e a data de nascimento do bebê. Durante esse período, o salário maternidade é pago pela Previdência Social, o INSS. Mas em casos em que a mãe ou o recém-nascido precisavam passar por longas internações, esse direito não era protegido. Em muitos casos, especialmente dos partos antecipados, dos partos prematuros, a mãe tem que ficar internada, ou muitas vezes o bebê, por dois, por três, por quatro meses. E aí, quando ela tinha alta, ela já tinha que voltar ao trabalho porque a licença maternidade já tinha encerrado. E o que o Supremo disse com essa decisão? Isso não é justo, não é razoável, trata de forma desigual as mães. Com a mudança, os quatro meses de licença permanecem e, caso necessário, eles podem ser prorrogados. Mesmo que os valores sejam pagos pela Previdência, o vínculo empregatício se mantém, assim como os deveres da empresa e do funcionário. A gestante cabe informar a empresa a data do parto e vai, mediante um atestado médico que vai solicitar o seu afastamento, informar para a empresa que a partir daquela data ela vai estar afastada. A empresa, muito embora seja um benefício previdenciário, pago pela Previdência Social, ele é, na verdade, na prática, pago pela empresa, que vai depois deduzir das suas contribuições previdenciárias esse valor que está pagando a título de salário maternidade. Eu fico mais tranquila em saber disso, porque a gente não sabe como as coisas vão acontecer, a gente espera que dê tudo certo, mas a gente não sabe, né? Então, estar preparada e saber que eu tenho esse respaldo é muito importante. E o tempo de adaptação da Victoria e seu bebê, que agora acontece a partir da saída do hospital, segue seguro e aguardado. É um tempo de adaptação, né? Não só a recuperação ali no pós-parto da mãe, mas também do bebê, porque é tudo muito novo até para eles, né? Então, eu acho bem importante a questão da amamentação, porque a gente sabe que o leite materno é muito importante.